Eu fiquei até tarde pra fazer tarefas de escola e tava muito difícil, tinha muita coisa pra fazer! Ai, aí coloca... Você tá assim? Ah, oh, oi! Você tava dormindo, foi a impressão minha! Eu dormindo, não! Ai, como eu tava te falando, eu tinha várias coisas pra fazer e ainda tinha que fazer a tarefa e a professora pediu um monte de coisa! E pra entregar tudo hoje! Você não entregou a tarefa ainda pra professora? Como assim? Era pra entregar hoje, né? Não, era semana passada! O quê? Mentira! É brincadeira, eu tô tentando te assustar! E o pior é que eu acreditei, sendo que ela pediu essa tarefa ontem, como que foi semana passada? Se você acreditou, eu sou um bom nessa coisa! Ai, eu acredito em tudo que você fala! Impressionante! Tá, tá bom! E aí, você terminou a tarefa? Eu consegui terminar tudo, mas foi muito difícil! Ai! Olha, olha, olha! Se não é a dupla, coelho e girafa! É muito difícil, é difícil! Bom dia, gente! Ai, bom dia! Bom dia! Calma aí, o que foi? Ah, você comprou mais uma toca? Irade! Nossa, você comprou as toca muito rápido! Na última vez eu coloquei dentro da privada, eu coloquei na última árvore, joguei na rua, pisei, mas tem que ter uma sequência, né? Por favor, deixa a minha toca aqui em paz! Oi, e aí, cara? Qual que eu estou gostando? Qual é a data falsa? Eu não estou entendendo, né? Eu não entendi nada! Quer falar alguma coisa? Não, tem nada, por favor, não! E esse óculos aí, posso pegar? Não, pode não! Hum, depois eu quebro! Não tem problema! Rapaz, vem! Mas enfim... Ah... Enfim, o sinal, olha o sinal, bateu? É, vai ter sinal, é difícil! Volte a cá, minha filha! Volte a cá! Dá! O quê? Dá o quê? Trabalho, oxe, pode passar! Eu sei que eu sem trabalho, eu acho que vou entregar! Não, não, não entregue, você vai ficar de recuperação! Não entregue! Ah, o... Ou você me entrega o trabalho, ou o seu amigo seu vai parar numa privada, ou um cuecão vai rolar nele! Ai, mas o trabalho eu não fiz, tinha que fazer trabalho? Ah, então seu amigo hoje vai apanhar um pouquinho! Não, não, é que... Não, não... Vai sair com o olho roxo, a senhora hoje! Não, é... Vai, gente, nerdola, sai com o olho roxo! Tá bom, tá bom, tá aqui, o trabalho tá aqui, o trabalho tá aqui, deixa ele em paz, por favor! A lei de nerd ainda é mentirosa, gente, dá uma olhadinha aqui! Hum, legal, só tem que tirar esse nome aqui, nome feio e pronto, agora sim! Tudo bem, nerdola? Cara, devolvo o trabalho pra ela! Ah, tudo bem! Se não, o quê? Nada, se não, nada! Se não, o quê? Se não, nada, tudo bem! Se não, nada! Fazer o quê? Nada, eu não vou fazer nada! Vamos pro outro! Até mais, coelha! Ó, toma cuidado, se for a sua toca vai voar de novo, hein! Tá bom! Se vai voar, a próxima vai voar no telhado! Na moral, esse cara é insuportável! Como você vai entender? Eu odeio ele e ele pegou o meu trabalho, mas... É, tá tudo bem! Você vai ficar de recuperação! Não, eu deixei mais um dentro da bolsa! Ai, você fez eu me preocupar todo! Você fez eu quase ir pra cima do baletão! Você já bateu o soco! Você não ia pra cima do baletão de jeito nenhum! Eu quase fui pra cima dele! Você morre de medo! Como é que você vai pra cima do baletão? Pelo amor de Deus! E você fica de risada e foi na minha cara! Não gostei! Mas eu tinha certeza que ele ia pegar o dinheiro! Eu já tava pronta pra dar umas moedinhas pra ele! Ele não pegou de ouro? Ele não pegou dinheiro! Então você pode pagar então o leite pra mim hoje, né? Opa, ele pegou o dinheiro todo! Gente do céu, olha! Eu vou te lembrar o seu dinheiro! Tudo bem! Agora é só esperar o professor e... E o trabalho seu tá aí? Ai, meu Deus do céu! Dormindo de novo! Estou sem! É mãe? Ah, arrepiaram, não é mesmo? Ai, que susto! E aí? Bom dia! Bom dia! Bom, esqueci de uma coisinha ainda! Esqueci de uma coisa! O que eu abri a boca, né? Deu dinheiro do lanche? Ai, nossa! Minha barriga tá doendo! Eu preciso ir no banheiro! Não, mas pera aí! Dinheiro não vai dar pra mim agora? Ai, o banheiro fica à vontade! Nossa, olha o dinheiro! Fica aí fora, tranca aí! Tranquei, de novo! Tranquei! Olha o diretor chegando aqui na sala! Tranquei, tranquei e faz o direito! Tranquei e faz o direito! Tu vai apanhar, irmão! Ai, 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 tá bom, para, eu tô trancado! Dudu? Ah, tá! Vai logo! O quê? Passa o dinheiro! O dinheiro? Eu... Acabou! Tudo! Tudo o quê? Tudo ainda mais um pouco! Ah, isso aqui já dá pra comprar o quê? Uma coxinha? Não é nada, minha filha, vai! Tudo o que você tiver! Acabou! Só 40? É, só 40! Ah, filha, mas que pobreza! Deixa eu ir embora depois dessa! Nerdola! Passa! Passa! Passou o quê? Passa! Dinheiro! Ah, é pra passar pela porta da missão? Não, dinheiro! Não deu dinheiro! Eu pedi pra ela comprar o lanche da escola, pergunta pra ela! É verdade, ele pediu! Senta pobreza aqui nesse lugar, gente! Deixa eu ir embora! Próxima turma! Ele podia ser expulso da escola, né? Eu tô inteligente, mas eu perdi 40 reais, gente, do céu! O quê? Não é possível! Não, não é possível! Não, não é possível! Tudo! Tudo o quê? Vai! Passa tudo! O quê? Eu escutei através daquela porta! Ah, não é possível! Sozinho! O quê? Eu tava pedindo uma borracha de prestar! Você é uma nerdola bem legal, vai! Passa a borracha de prestar, vai! Tá bom! Oh, meu Deus! Nossa, agora eu senti a enfermeza! É, Estosinho, agora a gente vai ter que lavar uma louça pra conseguir comprar o lanche! Não tem problema! Ó, não fala nada! Sai daqui, amor! Como é que é? O quê? Eu falei pra ela ficar quieta! Ah, eu sou o dinheiro, nerdola! Não tem dinheiro, não! Ele é de estir! Tu vai voar, o que tu acha? Eu já disse que eu ia... Ele não tem dinheiro! Eu não tenho dinheiro, eu já disse que... Vou ver você comprar seu lanche, vou pegar, joga no chão, vou pisar! Tá bom, pode pisar e fazer qualquer coisa! Ai, meu Deus, tá vindo! Agora é só esperar! Oi, Estosinho, agora que a gente não tem como comer... Aham, você trouxe dinheiro! Aham, até eu acreditei! Olha, aquele cara que eu percebi que eu trouxe dinheiro, ele vai roubar meu dinheiro do lanche, entendeu? Desculpa, mas é que até eu acreditei que você não tinha pego nada! Ai, tá! Mas enfim, a gente pode pegar alguma coisa ali pra comer e ir lá pro nosso cantinho de estudo, porque eu preciso estudar pra prova de... Boa ideia! Olha, inclusive, tem prova de geografia, mas eu sou péssima de geografia! Ai, eu também sou horrível! Geografia não conte comigo, mas eu vou ter que estudar muito! Qualquer é a capital do Brasil mesmo? Ai, meu Deus do céu! Pega aí o lanche! Tá bom, vou pegar! E vamos pra lá! É, hein? Tá bom, então! É pã dela e ela, né? Tó! Pronto! Bora, 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 bora! Pra lá pro nosso cantinho de estudo, que você vai ter que me passar algumas coisas aí, que eu não... Ai, eu tá... Olha só, vamos fazer um trato! Se você passar algumas coisas de matemática, eu posso te ajudar em física, porque eu sou ótimo em física! Ai, tá bom, tá bom! Eu posso te ajudar em matemática, em física eu sou horrível! É, mas eu tô melhorando em física! Olha só, em matemática... Assim, é que em matemática tem muita conta, mas aí você precisa fazer conta... Mas tem ninguém aqui perto! Ixi, você ouviu alguma coisa? Eu ouvi! Eu também, eu tô ouvindo pessoa? Alô, alguém? Alô, alguém? É, é, eu falei então... É, eu falei então... Gente! Alguém, por favor! Porque ele tá no nosso lugar, aqui é aquele lugar secreto nosso! Ah, gente, ajuda! Alguém tá... Amor, eu vou ficar... O que é que eu vou lá? Ele tá preso! É, oi? A dupla girafa e coelha... Onde vocês estão... Girada? Não, uau! Não tem problema! Está aí, coelha! É isso, né, laranja? Estãozinho, está, né? Por favor, me ajuda aqui! Tô trancado! O que aconteceu? Por que você tá preso? Tá, depois te conto! Só me solta daqui! Eu conto depois que sai daqui! Ah, sei lá! Tem umas caixas aí do lado! Ah, por favor! Não, xô! Tem umas caixas aí do lado e deve estar a chave! Não, xô! Não, xô! Estãozinho! Oi, já sei que você me ajuda! Vem cá, vem cá! Olha só! Esse cara, ele... Fica pegando nosso pé desde o ensino fundamental! Ele me chama de baixinho! Chama você de baixinha! E fica puxando minha cueca toda vez! Isso dói, viu? Dói demais! Tá bom! Não solta ali não, por favor! Mas a gente podia fazer um acordo com ele! E eu não posso deixar ele preso ali! Hum, tá bom! Já sei, já sei! O acordo é ele parar de pegar nosso pé! Pode ser? Tá perfeito! Tá bom! Vamos com ele! É, ô... Ô Alex! Você... A gente pode te soltar se... Se... Com um acordo! Qual acordo? Ah, estou assim! Eu tenho até medo de falar com ele! Por quê? Para pra ele! Para, desembucha! Qual que é o acordo? Eu só quero ser daqui! Você não pode mais pegar nosso pé! Nem pegar nosso dinheiro! Nem o meu trabalho! E nem puxar a cueca do estanzinho! Aham, aham! Isso aí! Isso aí! Foi grado nesse dia! Tá, mas sim! Eu prometo! Não vou... Tocar no seu amigo! E nem você! Eu não vou ficar... Pegando o dinheiro de vocês! Tá bom? E nem jogar o estanzinho no lixo! Sim, eu tenho mais uma ideia! Não vou afiar a cabeça do estanzinho no lixo! Ah, ele pediu desculpa! Ah, eu vou ter que pedir desculpa! Fala de novo, não ouvi? Peraí, peraí! Como é que é? Não ouvi! Desculpa! O que é? Hã? I restarted! Opa! Deixa eu colocar a orelha aqui! Fala de novo! Desculpa, laranjinha! Ah, fala que eu estou lindo! Não, a gente tá forçando demais! Você pode me sair daqui! Você pode me sair daqui, você! Desculpa, eu me empolguei! Tá bom, eu se empolgou! Agora, aonde que você falou que tá a chave? Numas caixas aí do lado! O que é aquele grupinho lá que falou? Uhum! Tá bom, caixa! Caixa, caixa! Ah, tem ali estazinho! Como que ele vai pegar aquela caixa? Ah, peraí, eu vou descer lá! É que ninguém pode saber que a gente fica por aqui! O que que ele tava fazendo aqui, na verdade? Ah, tá bom, tá bom! Tem um monte de caixa aqui! Não, 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 não! Quem é? Encontrou? Encontrei! Encontrei! Só é fácil! Deixa eu ver como que é! Eu olhei! Ai, eu não vou chutar ele! O que? Tchau, coelha! O que tá tudo em canto? Ai, que susto! Eu não posso deixar ele preso! É, eu não conseguiria dormir a noite se eu deixasse ele preso! Apesar de ser simplesmente insuportável! Hã? É sério que você não ia conseguir dormir a noite? Eu não iria conseguir dormir a noite! Ah, você ia dormir que nem pedra! Só deve ter que eu ter ele pegando meu pé! Tá bom, mas eu não consigo fazer isso! Ô, Alex! Oi! Ah, se encontrou! Muito obrigado, muito obrigado! Eu encontrei! Ai, essa sala! Aquele grupinho de boizinhos vai se ver comigo depois! Ah, os boizinhos que conseguem se ver! Mas bom, eu tô tendo! Muito obrigado! Como assim? Tchau! Tô tendo tão rápido assim? Hã? Hã? O que foi? Bom! Hã? Hã? Tá! Hã? O seu dinheiro e... Bom, muito obrigado por me salvar, tá? Eu tô ali já faz uma hora, eu tô com uma fome da bexiga! E valeu! Tá? Hã? Tá bom, de nada! Hã? E muito obrigado, Laranja! Ah, de nada! Só que é uma coisinha! O quê? Chamou-se de lindo, mas nem pagando! Nem se atreva! Esse aqui foi o último, tá bom? Ai, tá bom! Mas é engraçado! Até amanhã pra vocês dois! Aquele grupinho vai se ver comigo agora! Eu vou precisar de um colírio e dois mãos! Ah, o Estãozinho, veja pelo lado positivo! Por quê? Ah, agora ele vai ir se irritar com... Ficar irritando os boizinhos! Ah, eu tinha que comprar lanche pra eu pegar aqui! Eu acho que eu vou passar na enfermaria pra colocar um tapa-olho! Nossa, o seu olho ficou muito... Meu Deus, tá muito machucado! Ai, pra onde que é? Pera que a esquerda! Oi, Estãozinho! O que foi? É, eu posso te falar uma coisa e eu acho que você vai ficar bravo! Pode falar, mas pode contar... Eu até que... Eu até que gosto do valentão! Como é? Eu acho que tem uma camada de durão nele, mas eu acho que ele é legal! Pera aí, pera aí! Antes de eu surtar... Estãozinho! Calma! Você gosta dele como? Tipo... Não, pera! Não! Não é assim, desse jeito! Ah, entendi, amigo! Mas eu não gosto dele, sabe? Não, tá tudo bem! Esquece o que eu falei, tá bom? Olha, eu que tô com o olho inchado e você que não tá enxergando muito bem! Olha, eu vou pra enfermaria, tá? Se você precisar de mim, chama... Eu preciso de alta doença! Tá bom! Onde é a enfermaria? Pra onde fica a enfermaria, gente? Eu não enxergo! Ai, tá tudo bem! Sozinho, eu vou lá pra te ajudar! Vamos! Tchou! 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 Tchau.